O leu, 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 Lula, Lula A elite nunca aceitou o Lula, nunca aceitou o que o Lula fez pelo país, pelos mais necessitados, pelos mais pobres Eles tentam de toda maneira criminalizar não só o presidente Lula mas também todo o partido e até a militância Essa denúncia sem provas demonstra a falência das instituições A necessidade da gente encaminhar a luta por uma nova constituinte Ele mesmo disse, não espere nenhuma prova porque não trouxe nenhuma prova Se não trouxe prova, por que convocou a imprensa toda nacional com 80 microfones na frente dele e fez aquele discurso de uma hora, por que? Eles são os próprios bandidos, por que não prende o José Serra que está denunciado aí 28 vezes É um circo tão grande, você vê que é um golpe dentro de um golpe É uma aberração, é uma manipulação Tudo isso aí é para o Lula não sair candidato porque ele sabe que se o Lula sair candidato, o Lula vai ganhar porque o Lula tem a população do lado dele E outra coisa, vale para ele arrumar umas provas que no PowerPoint não dá